Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desatapar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desatapar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desatapar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida O que é isso? 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 O que é isso?